Oi gente, tudo bem? Hoje é sábado, peço pra você nesse começo de vídeo, antes de começar a assistir o vlog, deixa o like no meu vlog, tá? Se inscrever no canal e depois desses vídeos assistindo aí, corre nos canais parceiros, estão tudo aqui, é o canal da NET Dicas e Receita, que ela tá fazendo um vlogão, vamos ajudar ela a bater 200 inscritos lá, que ela tá quase lá, gente. E o canal da Adriella, vamos ajudar ela a bater 400 inscritos. Eu vou falar aqui no começo do vídeo, se você quer parceria, quer alguma collab comigo, tá? Um vídeo particular, collab, gente, é um vídeo particular, é onde só tem um link só do seu canal, tá bom? Entre em contato comigo no Instagram, que tá linkado aqui embaixo também. Gente, como eu disse, hoje é sábado, dia 2 de fevereiro de 2019, estou com uma bolachinha aqui na mão, ó, comendo. Gente, hoje eu vou filmar eu fazendo o quê? Faxina. Preciso de uma faxina. Porque onde foi o dia de faxinar? A casa da minha irmã. Né? Então, gente, eu vou fazer uma faxina e vou gravar pra vocês, porque... Primeira faxina que eu vou gravar na casa nova. Eu já fiz, claro, gente, já fiz muitas faxinas na casa. Mas o que eu vou gravar pro canal é a primeira. Porque por esse dia eu tenho... Tinha vários vídeos prontos, vídeos que eu tinha gravado um dia antes e tal. Se você não assistiu, gente, o vídeo de 47 minutos que eu coloquei aqui no canal. O vídeo onde não tem musiquinha nenhuma, tudo real, assim, gravado, não tem parte cortada, não tem nada. Então volta aqui no canal e assiste. Chega, né, gente? Então vamos lá. Bom, tem uma água ali da piscina. Lembra? Deixa eu ver. Ah, eu mostrei no vlog, né, que a gente tinha... Tava enchendo, né? Enchendo não. Enchendo ela de ar, né? E eu gravei nós na piscina, gente. Mas vocês acreditam que eu apaguei a parte do vídeo? Era pro vídeo dar cinquenta e poucos minutos ou mais. Quase uma hora era pra ter dado. Só que a parte eu apaguei, eu sou dessas. Apago vídeo sem ver. E enchi essa água, já tá aqui. Vai fazer dois dias. Hoje, ó. Não joguei fora, ó. Esperei, ó. Pra me lavar a calçada, né, ó. Então eu apaguei. Vou jogar aqui, ó. Porque a água não tá de graça, gente. Veio a taxa do lixo. Vocês acreditam? Veio ou não, né? Tá vindo. Pra nós não veio ainda. Mas a cidade tá começando a vir, né? O que eu sabia era só fora do país. Estados Unidos. Aí disse que em outra cidade tem. Eu não sabia. Mas aqui, gente, tá, ó. O tanto de água que você usa. Uma coisa assim. É o tanto de lixo. Já viu essa? Nunca vi também. Sei lá, hein? Ainda bem que é uma vez no ano. Senão eu tava perdido. Gente, eu vou mostrar antes de começar a faxina. O lado de fora de casa. Que tá quase terminando de pintar com minha esposa. Lembra que eu falei pra vocês que ia pintar? Não sei o que, não sei o que. Então eu vou mostrar. Ó, gente. Lembra que aqui tava... Que veio dessa cor. Que veio, eu vou mostrar. Gente, ó. Meu esposo pintou dessa cor. Mas quase não é uma cor. É clarinho. Gente, olha como não dá cor clara aqui. Coisa mais estranha da vida. Mas ele vai terminar de pintar. Porque faz dia que eu coloquei esse aqui, ó. Entendeu? Só agora que eu vou pintar. Então aqui vai pintar. Que é a coisa mais esquisita. Ó, eu tô quase caindo aqui. E, ó. Daí, ele pintou dessa cor. Essa aqui que presta pra gente pular de fora. Gente, cor clara não dá. Suja muito. E é lindo, ó. Ó como que ficou bonito. Ó, lembra que tava clarinho aqui? Não sei se vocês tão lembrando, ó. No vídeo anterior, sim. Não sei se dá pra vocês lembrar. Ó, aí ele fez uma faixa branca. Ó, que lindo. Pior que skin card também, né? Mas só esse quinto é problema. Ó. Ficou lindo, né? A casa por fora pintada. Ó. Tá uma baguncinha aqui, mas eu ainda vou faxinar. Agora vamos pra faxina, porque assim a hora passa, passa, anda logo. Agora, gente, ó. Eu não vou ficar falando vídeo, vou passar correndo. Passar assim com musiquinha, sabe? Porque não dá. Eu falando, não dá. Gravando. Ó, geladeira. Olha. Geladeira aberta. Ela é condicionada em casa, ó. Antes de começar a faxina aqui, vou dar um resumo pra vocês. O que que eu vou fazer agora? Eu vou trocar o acessão, o fronho e tudo. Eu vou botar a roupa pra lavar. Eu vou lavar lá fora, com a água da piscina. Pode ser que eu use um pouco da torneira, né, gente? Porque, né? Mas, eu vou limpar os banheiros. Os banheiros, porque eu uso banheiro, Rafael. Porque temos dois banheiros nessa casa. Então, os dois banheiros, entendeu? Porque antes da noite, gente, eu sou dessas. Era quase 11 horas da noite. Eu fazendo o quê? Esquentando água pra passar nos ralos do banheiro. Entendeu? Ai, meu zelicord. Aí, eu coloquei uma sacolinha. Eu coloquei por lá do Instagram. Me falou, opa, no ralinho do banheiro. Aquele banheiro a gente não usa ainda, porque não tem chovendo, entendeu? Eu coloquei uma sacolinha pra não vir um fedor lá da fossa, entendeu? E faz isso na casa de ano, se eu gostei. E é isso, gente. Resumo. Vou limpar, vou tirar as coisas, vou trocar. E bora aí pro vídeo, porque assim, eu tô enrolando demais, não é verdade? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 Se inscreva. Gente, já terminei todo o meu serviço. Comecei cedo, mas aqui fui minha mãe, eu não sei. Agora já é 4 e pouco da tarde, daí depois eu continuei. Então vocês viram aí, lavei a área aqui. E limpei toda a casa. Gente, eu não filmo cômodo por cômodo, porque a casa é grande. Se eu for filmar, o vídeo vai ficar muito grande, tá? Então eu já filmei, já gravei, já gravei, já limpei, ó. Vocês viram limpando aqui. Eu limpei a sala também. Aí eu limpei esse quartinho da Maria. O banheiro, gente, eu lavei aquela parte dele lá, tá bom? Mas eu não filmei, né? Eu lavei, esse aqui é o outro banheiro, gente. Que é o banheiro que fica do lado do quarto da Maria, ó. Tá? Seu banheiro chega aqui, tá? E o outro banheiro eu lavei quinta-feira, tá? Eu vou lavando assim, eu vou lavando no mesmo dia, porque é muita coisa, tá? Então, lavei esse aqui, mas eu não mostrei. Lavei esse aqui com que boa, né? Água sanitária. É, que boa é a marca. Com sabor em pó. A pia, gente, eu já lavei cedo. Aqui e aqui eu já limpei cedo. Aqui eu lavei agora, tá? O quartinho dela eu também limpei, ó. Tudinho, cheirosinho. O meu quarto também limpei, ó. Vocês viram? A faxina é pesadona, gente, porque tava muita poeira. Muita mesmo. E já incendi todas as roupas. Cheguei ali, minha mãe já incendi as roupas, ó. Tudinho. E ali tá enxaguando as calças do meu esposo. Eu lavei as calças dele sem trabalho no canquinho. Aí, depois eu passei ali, tá? Tá enxaguando no caso ali. E é isso, gente. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Passa nos canais de parceiro. Se você quer parceria, me chama lá no Instagram. Vocês tão me pedindo muito tour pela casa, gente. Né? Eu vou fazer, mas... Eu não sei quando vou fazer, mas eu vou fazer, tá bom? E uma amiga minha que vai me ajudar. Coisas assim de, né? Por trás da câmera que vocês não vêem nada. Tipo, no YouTube. Ela... Agora ela não vai poder me ajudar. Por isso que o turno saiu indo também, tá bom? Mas é isso, gente. Beijos e tchau!